Dos 77.495 eleitores de Onápolis, apenas 13.558, ou 17,49%, fizeram recadastramento biométrico, que é obrigatório na cidade e em mais 51 municípios baianos. A meta é recadastrar os 63.937 eleitores restantes até dezembro deste ano. O alerta foi feito pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, José Edivaldo Rocha. O desembargador participou nesta sexta-feira, ao lado do prefeito Robério Oliveira, da cerimônia de assinatura de convênio que assegura o apoio do município ao processo da biometria. De acordo com o convênio, a prefeitura cederá ao cartório eleitoral de Onápolis 25 servidores que ajudarão no cadastramento. Segundo o presidente, o percentual de eleitores que já tem a digital cadastrada ainda é muito baixo. O desembargador chamou atenção para as implicações que os eleitores poderão enfrentar caso não façam o cadastramento biométrico. Além de terem o título eleitoral cancelado, não podendo votar nas próximas eleições, ficarão impossibilitados de receberem benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família. O prefeito Robério Oliveira disse que não medirá esforços para colaborar no que for preciso com a justiça eleitoral. Atualmente, o cartório tem registrado média diária de 300 atendimentos relacionados à biometria. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às cinco da tarde. Radar 64, 10 anos com você!